E aí como é que tá a situação aí? Tá geral posicionado? Como é que é, meus amigos? Boa. Malvadinha, Yara, cadê vocês? Boa sorte, bafinho. Fé no pai que o inimigo cai. Amém. Boa, dá pra pegar morro, dá pra pegar tudo aqui. Ó, mais uma pessoa aí pra posição aqui, mais uma, mais uma, quem tá sem? Cadê você, Yara? Malvadinha, Malvadinha, Malvadinha tá posicionando, galera? Eu tô vendo você, eu tô aqui do lado, peraí, eu vou aí. Tô no baú. Tá no smash, Milena? Vem aqui no L, vem no L. Tenho que saber qual posição que sobrou, né, pra mim, mas não vou me posicionar agora não que tem que pegar as munições ainda. Ô, Biruta! Biruta, o Baltazar falou que deixou um negócio contigo aí, o que que foi? Deixou, vou te entregar já. Tá, tô no baú. Tinha que ir no FJ também. Ó, escuta, vou passar a cal aqui. É, hoje nós estamos total na desvantagem, certo? Estamos. Não sei quantos policial vai tá aí. Provavelmente muitos, eu chuto mais que 80. A favela não tá legal. E a gente tá com pouco contingente, assim, na verdade, não é nem questão de pouco contingente. A gente tá nas vantagem, tá? Não tem o que falar. É porque eles vão vir com bastante coisa, né? Tá. Certo. Espera o FJ. Ele tá no helicóptero, né? É, eles estão colocando o pessoal nas posições, é que só dá pra dropar de L só. Será que é interessante? Seria a gente tentar fazer alguma coisa pra negociar com a polícia. Ah, eu acho que... Vê cá, eu tenho uma ideia. Tem uma ideia? Eu tenho, mas não dá pra eu... Falar? Eu queria não falar a ideia, tá ligado? Tá. Mas não sei se autoriza fazer ou não. Ué, se for coisa boa, se você achar que vai ajudar... Pelo menos pra gente tentar ganhar alguma vantagem nessa invasão aí. Tá. Eu pensei nisso também. Mas tá, tá, tá. Tenta desenrolar, então, sua ideia. Eu vou tentar desenrolar. Tá, vou falar com a FJ. Tá, tá. Demora. O FJ tá ali, ó. Tá, vou falar com ele. Vai subir um carro pelo esgoto? Vai subir um carro aqui pela P3, aqui, ó. Pelo morro. Tá, pela P3. É da polícia. Não é pra tirar. Perfeito. Aham. Show. Já fecha a entrada e becar. Pode ir lá receber seu prêmio aí. Pela P3? É, vai entrar aqui pelo perto do baú aqui. Ah, tá, tá. Pela faixa de gasa, né? Esquerda aqui, é aqui mesmo. Show. Tá, já tá... Já tá... Pega um colete pra mim lá, FJ. Pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui. Pega aqui, divide planta aí pra Yara. Não, não, não. Tem duzentas aqui ainda, tem mais duzentas aqui. Ó, carro que chegou aqui agora da polícia. É nosso? Fecha aí. Pode pegar aí. Ele passou. Negocinha aqui alguma coisa com ela aí, ó. Pegaram a Gil. Quem é? Peraí. Quem é aqui? É a Gilma? Desce. Ela tá algemada? Tô aqui, mano. Tô aqui. Tô aqui, mano. Tô aqui. Ah, tá. Ué. Ué, não sei, querida. Que que é isso? Desce aí, fia. Uuuu. 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 Obrigado, Yara. Obrigado. Tamo junto, viu? Eu... Deixa eu... Tu é o contato aí da IA, né? É. Beleza. Calma aí. Fala aqui pra ela. Ô, ô, Yara. Alguém sabe do que aconteceu aqui? Do que fizeram? Não. Não. Acho que não. Não dá pra pedir pra Escoxa dar uns TK lá, não? Não. Vem com ele. Fala com ele. Não faz a boa, hein. Fala aí com ele. Eu sou... Vem cá. Deixa eu puxar aqui no canto. Ficam vocês dois aí, policial. Fala com ele aí, fala com ele, TJ. Eu vou falar com ele, eu vou falar com ele. Vou falar com ele. Só guia aí esses dois aí pra longe daqui, vai, TJ. Viado, vocês botou os caminhões, dá pra passar de lado aqui. Cês sabem, né? Que isso aqui não adiantou nada. Dá pra vir por cima do morro. Escuta. Assume aqui, ô... Alguém viu tu fazendo isso aí? Não, não. 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 Pode crer. E tu não consegue dar uns TK lá, não, nos carros? Enquanto tiver ocorrendo essa invasão? Não, consigo. Consigo, suave. Qual é teu nome? O meu é Fox aí. Deixa eu de vir lá. Já é Fox. Deixou forte, irmão. Meu relíquia, viu? Isso mesmo. É mesmo relíquia? Pode parar. Vamos trocar um papo então depois disso aí, ô Fox. Já é? Pode deixar. Valeu, então faz a função pra nós. Agradece. Alô? Alô? Consigo, consigo. Fala comigo. Ô, eu tô vendendo alguns coletes aqui. Cê quer comprar, irmão? Quero. Tem aí? Tem quantos? Tem. Ah, tem mais de vinte aqui. Mais de vinte? Deixa eu ver aqui com minha gerência aqui, peraí. Oi. Ô, Yara, tá faltando colete? Não, eu comprei quarenta. Não? Comprou? Todo mundo tá colete? Ah, tá. Consigo comprar mais aqui. Não, tem sobrando lá no baú. Tem sobrando? Fica quanto esses vinte coletes aí? Comprei quarenta. Tá de boa. Manda logo pra mim. Vou te mandar. Valeu, professor. Cadê, 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 cadê a Gilma aí, rapaziada? Tá aqui, ó. Tá aqui dentro, os dois aqui. Tá aqui atrás. Ah, foi sequestrada como, Gilma? Na verdade, o conto tava conversando com o pessoal e ele me chamou pra o Gano. Um negócio que era pra ser ele e foi eu, não sei. A gente tava na hora errada, eu acho. A gente tava na hora errada. Ia ser eu. Boa. Só que aí tem o meu comando, eu tenho que chamar o comando. Aí ele me chamou, assim. Ficou de risada. Aí foi você e eu comando. Ai, que beleza. O conde e o comando. Ficou de risada. Caraca, que legal, hein? Podia me liberar, que eu sou bucha. Você é bucha da polícia? Pai, meu Deus do céu. O que que é isso? Eu também acho que ela é bucha. Ele é bucha? Pera aí. Viado, Gilma. Vocês não iam invadir aqui, Gilmaradas? Agradecimentos mandou 5 reais. Primeira combinação da noite. Rapido e fácil. Hummm. Ô, tu não quer me liberar, não? Tipo... Te libero. Pior que isso aí é bucha. Boa, boa. Vou te liberar agora. De graça ainda. Vocês dois não querem ser liberados? Vou desculpar vocês aqui, pô. Vocês vão ser liberados. Bora, bora. Vou liberar vocês com a P1 ainda. Vamos, vamos. Tá de sacanagem. Vocês acreditaram? Volta pra ali, né? Vagabonagem. Pelo amor de Deus, né? Hora dessa, tio. Tá de sacanagem, mano. Quer inculsionar minha favela e acha que vai ficar de graça, Gilmaradas? Que é o crime, rapaz. Já vou ligar aqui pro seu homem. Falou. E aí, figaradas? Fala, BK. Bom dia, pai. Vai inculsionar a favela, seu trouxa? Como é? Como é? Como é? Como é? Fala direito, ou sou baiano? Porra, fala o que é que tu queres. Eu perguntei, vai inculsionar a favela, é? Não sei. Você recebeu aí o mandato? Não sei. Recebeu aí o mandato. Chegou aqui na caixa de Correios. Então você sabe. Eu sei. Na caixa de Correios? Cadê sua mulher, Vigaradas? Cadê sua mulher, Vigaradas? Você sabe. Hã? Fala, BK. Cadê sua mulher, Vigaradas? Vai, tô te perguntando. Fala, BK. O que é que tu queres? Viado, eu tô perguntando, viado. Ela tá bem, ela tá aqui. Tá bem? Ah, então só isso mesmo. Já que ela tá bem, né? Não tem por que eu te perguntar, cadê ela? Vai, cara. O que é que tu queres? Fala. Sumiu a Jumarada? A Jumarada sumiu. Mentira do biquíni mandou cinco reais. Ah... Vamos negociar, Vigar. Você quer negociar, viado? BK, papo reto. Esses Fox. Merece vaga. Tá vendo? Vou fazer. Eu não aceito o quê, cara? Porque você não chegou aí, todo mundo se rendeu, tava tudo certo. Tava tudo ok. Certa gente ia fazer. E eu sou trouxa agora? Não, não é trouxa, irmão. É aceitar as consequências dos fatos que vocês cometeram. Simples. Justo, concordo que a gente tá errado. Concordo. Mas bandido não vai se entregar pra polícia, né? Não, não é questão de se entregar, né, irmão? Eu sou trouxa, eu, Vigaradas. É o seguinte, vou desligar aqui. Pensa um pouquinho. Que eu tô com sua mulher... Quem é o outro aqui? Hotel Bucha. Hotel... Não, quero seu nome, Bucha. Carlos. Mentira, você falou outro nome, eu ouvi. É Carlos. Mentira, mentira. Juro, juro, não tô mentindo, é Carlos meu nome. Juro? Carlos o quê? Carlos McFly. Qual o seu apelido? Eu não tenho apelido, é Carlos McFly. Eu ouvi outro nome, não era Carlos. Mas quem que falou? Você. Não, eu não. Ela falou, você falou. Meu nome é Carlos. Meu nome é Carlos, cara. Você falou. Meu nome é Carlos. Conde, você falou. Ah, ela falou Conde. Eu ouvi, viu, Gilmaradas? Eu não falei. Eu chamo de Carlos. É Carlos, como é que você tá falando? Gilmaradas, eu ouvi você falando. Ah, eu não sei porquê. Cara, o nome dele é Carlos. Meu Deus do céu. Mas o Conde me levou junto com ele. Você acha que eu sou besta, Gilmaradas? O Conde é que eu chamo o Richard. Vigaradas, vou dar uma pensadinha aqui e já te ligo de volta. Faz o seguinte, é pra segurar a invasão. Não é pra ninguém invadir. Até meu mandato. Tá todo mundo já cobrindo os perímetros aí. Mas não é pra invadir. Tá ouvindo, né? Que eu tô com dois policiais pra me matar, Vigaradas. Eu vou invadir. Vai? Eu vou matar Gilmaradas. Vai invadir? Eu vou matar Gilmaradas. Quem vai invadir? Pode segurar a invasão aí. Eu vou invadir. Isso mesmo. Espera aí, Gilmaradas. Entra pela P3 e me fala seu carro. A P3, tá ligado a faixa de Gaza? Ou não sabe onde é que é? Acho que sim. É por cima da favela. Pelo morro. Você vem por cima da favela. Ah, sim, sim. Entendeu? Tá. Isso. Vou fazer isso. Aí faz o seguinte. Entra por ali e me fala o carro que você tá que eu vou falar pra te liberar a entrada aí. Tá, eu tô com o caminhão. Caminhão? Já é. É isso então. Valeu. Tamo junto. Valeu. Vai bater no baú. Cada um fica com dano em inventário, viado. A polícia me ou colete. Pera aí, Gilmaradas. Rapaziada, vai chegar um caminhão aí pela entrada da Gaza, tá? Então vocês dão uma segurada aí. Já é? Não mata nem atira, não. Vai você lá receber o caminhão. Quem é? Fale, fale. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu já fechei a entrada já. É o quê? O quê? É, mas passa lá, miserável. É o quê? O que você falou? É o quê? O quê? É esse caminhão aí. Ah, você falou alguma coisa? O quê? Não, eu não falei nada não, pô. Vocês estão de conversinha, né? Negativo. Vocês estão de ponto batido? Estão, né? Sim. Então a polícia sabe que vocês estão aqui, né? Certo. Ah, deve saber. Você ligou para o Viga, não? Liguei para o Viga. Isso mesmo. Vigaradas e Gilmaradas. Meu Deus, cara. Você gosta, né, Gilmaradas? É porque eu sou uma pessoa feliz. Você é uma pessoa feliz. Sim. Dou risada. Vou até gravar um storyzinho aqui com a pessoa feliz. Sabe o que eu tenho aqui, Gilmaradas? O quê? Olha isso. Bonita, hein? Ver se você gosta, ó. É bonita. Iniciada. Olha que beleza. Bonita. Será se a Hype Policy aguenta? Ah, mas aí se você está com uma arma desse tamanho aí. Por que você não deixou eu lá? Para a gente ir posicionar aqui, para a gente fazer o teste. Porque daí vai ficar muito fácil, né, para vocês. Ah, não é. Eu acho que não parece. Não parece. Será que não? Quanto de consciente você tem, Gilmaradas? Então, é porque está o secretário, ele trouxe o exército também agora, né? Ah, ainda tem o exército. Então tem. Mas eu acho que está na faixa de 60 no máximo. Não, pior que é. Ai, como eu gosto de mentira. Eu vou até fazer um negócio aqui, viu? Rapidinho, eu já volto. Aí, rapaziada, ó. Já estamos em live, meus amigos. Olha o que eu arrumei aqui. Uma minigun. Não, peraí aqui. Vou ter que gravar de longe. Não vai dar certo. Aí, rapaziada, ó. Já estamos em live. Vai ter invasão na favela. Estamos com a delegada e o delegado. Vamos negociar alguma coisa. Brota na live que a invasão vai começar, hein? Estamos juntos. É nós, é a minigun. Vai cantar, meus amigos. Fé. Já sem munição, só para a história. Pô, cuidado aí, pô. Cuidado aí. Relaxa, estava só testando a arma. Fica tranquilo. Tivesse chamado quem, Gilmaradas? O que? Fala alto. É não. É que eu fico nervosa. Você disparou aí. Foi, pô. A gente se assustou. Aí caiu umas coisas aqui do teto. Vocês acham que vocês vão ganhar isso aqui, Gilmaradas? Ah, você com arma desse tamanho aí, vocês vão ganhar. Não, porque você não deixa. Não solta a gente para a gente testar. Eu acho que vocês estão muito fortes, Gilmaradas. Ah, você acha? Você está com medo, é isso? Ah, não. Eu acho, não. Eu tenho certeza. Ah, não. Ah, você está com medinho, não, né? Medo, não. Estou com medo, Gilmaradas. Não, eu, pelo jeito, eu acredito também. Você fazer um, armar uma coisa dessa aqui era para deixar a gente vir funcionar. É fácil, né, para a polícia. Você não está com essa arma aí. Tendo granada, tendo... Não, não tem granada. Blindado. Não tem blindado. Vocês têm blindado, sim. Para de mentira. Tem camburão da polícia que eu já vi. Camburão, helicóptero. Mas a gente não ia utilizar, não, querida. PRF, polícia civil, polícia militar, BOP, CORE, exército. Pô, minha querida, você está de sacanagem, né? Não, agora vai vir tudo. Não, e se eu fosse você com essa arma, não teria medo, não. Não, pô. É. Será se ela mata com um tiro no peito? Eu preciso testar isso. Você quer que eu atire em você? Não, eu preciso testar. Quem vai ser o escolhido? Desajama aqui que eu ajudo, desajama aqui que eu ajudo. Você quer ser o escolhido? Negativo. Negativo, negativo. Então eu vou fazer uma pergunta. Para cada um dos dois, já é? Certo. Certo? Você, delegado, você se salva ou você salva a Juma? Não, eu não sou delegado, não. Vou cá. Ah, Carlos, né? Engraçado, sabe o que que é? O que que é? Que uma pessoa que fez o interrogatório comigo era igual a você e era delegado. Ah, mas tem muito parecido comigo. Que nessa cidade tem muito parecido, muito. Engraçado. Esquisito, né? Inclusive, a pessoa que fez o interrogatório que você estava de máscara. Ah, era de máscara? Ah, estava de máscara. Eu estava vendo. É por isso que tu não estava conhecendo direito. Ah, então não estou conhecendo direito. Confundi, confundi. Já que ele estava de máscara, confundi. Você é sábia, né, Juma? Você estava lá, Juma? Eu estava, sim. Você estava lá, Juma? Aonde, Juma, você estava? Eu estava em, vamos dizer, uma sala do lado. Uma sala do lado. Ah, uma sala do lado. Uma salinha do lado. Você está esperta, hein, Juma? Eu tenho que estar acompanhando tudo, né? O que está acontecendo? Deixa eu ver aqui. Eu tenho um contato desse delegado. Deixa eu ver se a foto do zap é a mesma aqui. Deixa eu ver aqui. Olha a mesma cara, rapaz. Ah, mas como ele estava com máscara, não tem como, né? Será se eu ligar no telefone e o celular vai vibrar em seu bolso? Eu acho que não. Será, delegado? Acho que não. A não ser que seja forjado. Se for forjado... Deixa eu ver se será... Não, do jeito que tem um monte de policial aí forjado, não duvido, não. Com onde, né? Se o nome... Deixa eu ver se você tem Instagram. Com onde aqui? Olha que beleza. Mesma foto. Deixa eu ver também. Me desalgema aqui. Deixa eu ver. Será se é ele? Deixa eu ver. Deixa eu confirmar. Não sei. Deixa eu ver quem ele segue. Segue a Laurinha. Oh, segue a Laurinha. Patrola. Conhece a Laurinha? Conhece a Laurinha? Conheço. Laurinha, gente boa. Inclusive, deu uma na cabeça dela ontem. Tá sabendo, Gilmaradas? Ah, foi? Ah, foi você. Você confirma. Ah, foi você. Ah, foi eu. Mas você é tão... Só que você não vai sair daqui viva. Fala, antes de eu te matar. Mas você é tão bravo assim, tão escroto. Por que você não confirmou ontem? Não, me respeita, capeta. Antes que eu te mato. Por que você não confirmou ontem? Porque eu não quis. Hoje você tá na minha mão, fala o que eu quiser. Entendeu? Pois é, então você é frouxo, né? Depende. Se fosse um viva, é frouxo também, né? Aí você tem que ver com ele. Eu tô falando de você. Ele deve ser, porque é seu marido. Não, não tenho marido, não. Não, não é seu marido, não. Você não se orgulha de ter um viva com o marido? Não, não é meu marido, não. Hum, chama de escroto, né, meu irmão? Fala. Gilmaradas. E aí, Vigations? Fala comigo. Seguinte. Vá, boa. E aí? O que a gente pode fazer nessa invasão? Cara, vocês liberam aí a Joma e o Conde, né? Hum, certo. A melhor forma... Vocês vão vir com blindado? A gente vai, né? Tamborão. Nossa, é a forma que a gente pode... Vocês vão vir com helicóptero? Vamos. Ó, eu acho o seguinte, tá? Cara, eu tô com dois delegados aqui, né, véi? Você não ia querer que sua mulher morre, não é sua mulher. O que que você acha da gente tirar o blindado caveirão e tirar o helicóptero? É muita coisa, cara. É muita coisa, você acha? Aí tu quer que eu vá andando, porra? Andando, porra. Justo. Pronto, aí é. Você não acha justo? Você quer que eu vá andando aí, porra. É melhor tu ficar aí, eu ficar aqui. Não. Sabe por que que eu vou te falar que é justo? Nossa favela tá tão fácil entrar que com vinte cabeças você invade aqui. E eu não tô nem zoando. Fora que tu tá de fuzil. Essa história eu já expliquei, irmão. Vou te falar aqui. Você quer seus benefícios? Você tem graé. Não, eu quero benefício. Não, vou te falar o que você tem de vantagem. Você tem graé. Você tem camburão. Ixi, deixa eu olhar ali a galera ali, senão eles vão fugir, peraí. Você tem graé. Você tem camburão. Opa, tô aqui quietinho. Você tem granada. Tô mentindo? Não, não tem granada, mas... Tem sim. Para de mentir, rapaz. Você tem fuzil. Você tem polícia militar. Polícia civil. PRF. Exército. BOP. CORE. Você tem seis guarnições ao seu favor. Você tem graé. Você tem jeito... Você quer mais o que, meu amigo? Você sabe em quantas cabeças nós estamos aqui? Você quer mesmo que eu te fale na sua cara? Duvido. 23 pessoas. Duvido. Tu tá em 80. No mínimo. No mínimo. No mínimo você tá em 80. E você sabe que quando começa a invasão vai acordar mais gente. Então é o seguinte. Tô com os dois delegados. Não, não entra mais ninguém, meu querido. Vamos fazer o seguinte. Vamos tirar o graé dessa operação. Cara, mas o graé... Assim, porra... O problema é que tem pessoas que literalmente se especializaram na parada do graé. E assim, isso é o que eles trabalham, entendeu? Tá, eu tô com sua mulher. E aí? Fica de olho neles aí. Não é questão de ser minha mulher ou não. Ela é delegada. E sua mulher. E não esquece disso. E ela falou que se tu não tirar ela daqui, a chapa vai esquentar pra você. É, deu ruim. E aí? Não, mas assim. Entendo o que eu tô falando, cara. Os caras... Porra, normalmente você sabe muito bem. Certo? Já tivemos alguns episódios semelhantes. Justo. Justo. Você sabe que eu iria com pelo menos um 5 graé. Uma invasão dessa. É, mas por que você não vai vir? Nada te limita. Você pode vir se você quiser. Então, mas agora a gente não tá aqui conversando. Agora a gente tá negociando, entendeu? Exatamente. É por isso que eu quero chegar num ponto. Aí pode chegar num ideal. Ó, eu vou te falar. Ó, minha favela não tem nem 100 metros de área construída, meu amigo. Você vai entrar aqui por... Nossa, a favela é grande, sim. Tá bom. Tá bom então, besta. É, a favela é tão grande que você entra por qualquer lugar do morro. Olha só que beleza. Ou. Peraí, peraí. Confirma pra mim aí. Ei, tá me ouvindo? Ei. É isso aí, é 20. É 20 colete, 20 colete. Não, já confirmei, já. Quem aí? É o B? Tá, já é. Demorou. Ei, então é o seguinte. Eu quero que eu remova o graé dessa operação, viado. Não, remover é... Essa é a minha exigência. Não, remover é impossível. Então tu quer o quê? Tu quer vir com o graé? Não. Pelo menos dois graés, pelo menos. Não. E ainda faço mais pra você. Dois graés e não deixo atirador. Só visual. Pronto. Agora, remover. Eu não vou remover, pô. Tem condição, pô. É... Eu não vou atrapalhar o trabalho dos caras. Os caras se especializaram. Os caras passaram... Só visual, ché. ...xigando lá em Harvard. Entendeu? É, errado. Xigando lá na parte de lá e foi pra aeronáutica. É a porra toda. Tá. Vou... Vou ver aqui com minha... Vamos negociar o seguinte. Um L visual. Um L visual. E é isso. Fechou? Um L. Tô com dois, pô. Ainda tô deixando vocês vim com L. Mas é... O que eu vou falar é o seguinte. O L não vai poder dropar ninguém na favela. Nem fazer nada. Certo? Não, pô. Então eu deixei um L liberado tudo, pô. Não, pô. Tu quer tirar... Ué. Mas vocês querem dropar na favela com L? Não, pô. O L não é visual. Não vai dropar ninguém. O que você vai dropar com o L, irmão? Hã? Não, pô. Se você for pra perder o L, pô. Não, então. O que eu tô dizendo. O L... Ó. A gente vai poder atirar se ele der mole. Vamos poder atirar e matar. Então é isso. Certo? Então, essa é a questão. Então a gente pode pular de paraquedas. Vocês ficam atentos, pô. Básico. Não tem como eu dizer assim. Ah, o cara não vai pular de paraquedas. Tá. O cara pode pular de paraquedas, mas não pode dropar. Ninguém vai conseguir dropar com o L, né? Não. É o que eu tô... Não, às vezes vocês estão bem na invasão. O L vai pousar ali e vai pedir pra deixar alguém em cima de uma casa. Não pode dropar. Fechou o combinado disso? Ele pode pular de paraquedas e... É, de paraquedas aí é problema de vocês. Então é o seguinte. Não pode dropar e se o L demore, nós vai quebrar e vai foguetar. Demorou? Tá, fechou. Certo? Então vocês vão liberar os dois agora? Tá, dois L, mas não pode dropar e nem... Fechou. Entendeu? Dropar. Certo? Não, já tá feito. Já é, então. Pode vir aqui buscar os... Pode vir aqui buscar os reféns. Valeu. Fechou. É o seguinte, é o seguinte, escuta. Ele não vai querer aceitar, né? Dropa um L, vocês são bestas. Negocia o quê? Dois L, tá? Mas eles não vão poder dropar com o L. E o L vai ser só visual, já é? Eles podem pular de paraquedas. Demorou? Demorou. Show? Então é isso, mano. Boa, boa. Já vamos posicionando aí. TH, continua marcando os reféns. Eu vou descer, vou liberar os reféns. A invasão vai começar, velho. Deixa eu ver aqui, tropa, se eu consigo, mano. Eu queria uma posição foda, velho. Acho que eu falo em que tá aqui também. Sório. Que fé. Marcha no que há, tropas. Vai. Vai. Vai, Jadim. Recebi a informação aqui que os caras já estão no caixinho já, tá? Sim, cá, minigão. Eu vou usar, viado. Sabe qual é o meu medo? Eu vou... Fecheou meu brother. Tu tá com que arma? Zé, faz o seguinte. Pega aqui essa, frisão. Pega aí. Viado, tô confiando em você, viado. Certo? Diz aqui pros Atat. Ah, não. Tudo que já deu, já... Fica com esse fuzil e me passa a imitar. Tá de fura? Não, tô de imitar. Deu o fura aqui pros Zé. Zé, tô confiando em você, viado. Certo, você só não pode morrer, meu mano. Não, tá certo, Zé, Zé. Será que é melhor passar essa arma pro Jason? Porque se você morrer... Aí é um fuzil já de primeira. Ok. Eu vou trocar de distância curta, né? Lá em cima ele toca de longa. Não, troca curta também. Ah. Fih, a Zim tá comigo aqui agora, FG. Agora o bagulho tá doido, rapaz. Tá. Só vamos. Mantenha assim, Zé. Já é? Demora, Zé. Demora, demora. Viado, eu só preciso que você não morra. Você quer passar essa arma pro Jason e tu ficar de imitar? Ou tu acha que... Tu garante mais com essa arma? Se tu falar que garante, tu fica com ela. Então fica com ela, já é. Isso, mano. Só bora, hein, rapaziada. Boa sorte aí pra geral, mano. Faz valer a pena isso aqui, viado. Quero ver vocês dando a vida nessa parada, mano. Se nós ganhamos isso aqui, vai ser histórico, viado. Pra cima, bora. Puxa do guxa. Estamos indo. Já é. É isso. Já estão vindo, hein, rapaziada. Atividade, meus amigos. Tá no rádio eu, BRN? Eu vou botar a minigã na primeira arma. Ah, não, velho. Você chamou esse boca aberto aí, velho? Não, esse boca aberto vai ficar do lado de fora. Agradecimentos, mandou cinco reais. Senhor, eu coloco a minha casa, minha família e todos que moram comigo sob proteção do vosso sangue. Amém. Olha, já está salgando, já. Já chegou, já. Mata os caras aí, mesmo. Seu um é só... Cuidado, velho. O minigã não chega tão... Aí, esse blindado, ele não vara, tá? De nenhum jeito. Nem perde bala com isso. Será que dá pra mim dar um... Será que isso aqui chega num... Viado, minha minigã chegou muito longe. Vou tentar derrubar o L. Vou tentar derrubar o L. Ah, o Camburão entrou pela P1 já, viu? Tá subindo o Camburão no sentido baú. Tô ligado a dele. Camburão na P1, hein, meus amigos. Fica de olho se os caras vai dropar, hein? O cara tá tentando jogar o caminhão pro alto, velho. Tá pra parar já, né? Tá embaixo de você aí, o FJ. O morro já tem muito carro, mano. O look tem visual sem entrar na minha casa. Não tem look? Tenho, tenho. Ó, dropou um policial de paraquedas. Paraquedas, paraquedas, paraquedas. Tá dropando policial paraquedas. Matei um paraquedas, matei um paraquedas. Boa, boa, boa. Não, não, Jason, não, Jason. Ó, mais um paraquedas, mais um paraquedas dentro da favela. Em cima, mataram ele, mataram o menino. Ô, Jason, sobe, 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 sobe. Rápido, sobe, sobe. Falei pra você subir, cara. Matou, peraí, matou embaixo ou em cima? Então sobe, viado, sobe. Rápido, ali perto da casa do Jason, tem PQD já, viu? Tá. Matou, Jason? Você tá vivo da minha casa? O P1, tá vivo? Tô aqui, tô aqui. Jess, mantém. Jason, tá vivo? Ai, cadê a Rune? Tá, 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 tá. O Jason tá marcando lá em cima, Jason. Boa, Jason, boa, Jason. Ô, Jason, tem na casa da frente aí em cima, tá? Toma cuidado. Tem aqui, tá me ouvindo? Jason. Tá, eles vão pular, eles vão pular, pelo que eu vi. Ô, ô, Lúcio, só me avisa se você entrar na casa. Demorou? Demorou, demorou. Ô, FJ, cuidado que pode ter que sacaneia aqui por causa do galão de gasolina aqui, tá ligado? Tá vendo o pneu dele. O caveirão na P2, arrebentou o pneu. O Lúcio, é o Grae? Isso daí? Tem uma fase na P2, tem uma fase na P2? É o caveirão. Uma coisa explodindo muito pra mim. Ô, Gugu, tá embaixo? Tá só, né, Gugu? Soba aqui, GG. Tem que se eu tiro aqui do lado, tá, Lúcio? Não é CPJ, eles tão batendo muito aí, mano. Tá, tá, tá só. Mas eles só tão piorando, eles só tão piorando. GES, sobe, GES, deixa eu marcar aí embaixo, sobe, GES. Fica no segundo andar. Jason, tá vivo. PQD, PQD, PQD no baú, PQD no baú. PQD no baú, na rua do baú, PQD. Vem comigo. Saiu o PQD lá perto da P1, tá? Vem comigo, você não, gente, em cima. Gente, tem o cabrão, tá aqui embaixo. Gugu, você tá vivo, Gugu? Desmonte, minutinho, não tô aí, não, viado. Tô, tô vizão aqui, mano. Não brotaram aqui, não, não. Tá, viu, cara, moro. Entendeu o cabrão na sua frente, viu, Gugu? Não dá cara, não. Caiu aonde, na P1 da frente? Tô bem, tô bem. Jason, tá vivo? Tá, mantém. Ô, Kenny, você tá me ouvindo? O Kenny tava na casa da minha frente, que eu acho que ele já morreu, viu? Ô, Luke, acho que tem cara em cima da sacada. Tô, tô fora, aham. Demorou, demorou. Só com as minhas aqui, relaxa. Ó, tem gente tentando parar a janela da casa do C4 lá, viu? Fora, pelo corpo. Jason, morreu? Tô vivo. Ah, tá. Já tem tempo comigo, tá? Só pra avisar vocês. Muito tempo lá em cima, viu, FG? Marro do C4, tá? Marro do C4, tá? Tô droppado. Tô com o carro. Tão vivo. Não, o cura tá embaixo de nós já, do cafeirão. FG, não consigo mais ver sua casa. Os caras pegam a posição lá da escada lá. PP, Mitch tá vivo? Tá. Mitch? PP? Oi? Mitch está vivo. Eu estou embaixo de vocês, tá? Qual que é você que fala? Tem. Já pé? Tem. Tem, já pé, já pé. Marro do C4. Vem cá, cuidado. Matei outro, matei outro Embaixo, embaixo Relaxa Matei um Matei três, matei três Boa CJ, filho de uma puta Boa porra, pra cima, bora Vai subir aqui, me avisa CJ, se alguém descer desse caveirão aí Me avisa que eu vou Não tenho visual direito, não tenho muito visual Eu perdi meu coletivo Tem mais um lá CJ, pra onde você matou Se ele abrir, eu mato CJ, ele vai avançar aqui agora CJ, desceu um Matei outro Relaxa Relaxa Qualquer coisa marca na escada, é o banco Talvez eles dropem aqui, me deixou Eles podem se dropar É, eles vão se dropar esse baixo Jess, se eu não responder você desce, tá, Jess? É o quê? Se eu não responder você desce Relaxa, relaxa Aê, meu reliquia da polícia já matou cinco Boa Jason, tá vivo? Desceu do caveirão, viu? O que é o quê? Você ouviu o que eu disse, Jess? Desceu doido, desceu doido Desceu doido, desceu doido Subiu na minha casa? Casa do helicóptero, casa do helicóptero Não, é policial, não é? Não, é policial, não é? Não, é que não, relaxa Ah, velho, eu te aviso Você ouviu o que eu disse, Jess? Se eu morrer você desce Quando você correr? Se eu morrer, se eu morrer Nossa, que susto Tem mais FJ Tem mais FJ Tem um cara varando a parede Mano, tem um cara varando a parede Eu percebi também que tá varando a parede Chega, varou até eu aqui Varou até eu Matei on Boa, Luke Morreu o tipa, hein? Pizano, velho Vai um chato, vai um chato, vai um chato Tem muito cara aqui, mano Ó, quem tem vídeo de fora aí, mano? Tô chegando, Jess É um muito espanhado Ajuda a costa, Berrine Ajuda a costa Pelo morro, viado Tem muitos morros Tenta subir morro e pegar a costa Já, já Tem quatro Tatuava em cima Tô sobe, tô sobe Vai subir aqui, mano Depois aí, tá FJ É doido Eu mei e muito um Vinte Foi, matei aqui Matei o lado O grupo de drogas Bora, chat Eu Acredito Tá vendo onde tá o blindado, Pipe? Que área na vida? Então Eu tô indo a casa em cima deles aqui Eles estão querendo saber quem Falem, tá vivo? Jason, tá vivo? Ô, quem tava na casa das mãos ainda? Jason Jason Mataram a FJ, tipo, a mataram a FJ Jason Tá vivo, tá vivo Ué, eu não tô ouvindo, irmão Fala Mas eu tô falando Tá, tá, tá falando muito baixo Iru, tá ligado, viado O cara não tá ligado em você, viado A filha é minha aqui Oi? O cara tá ligado em nós aqui O cara tá ligado em nós, Pipe Tira a cara Aonde? Mas por baixo? A gente tá ligado A gente tá ligado atrás de você A gente tá ligado por baixo Tira a cara aí Tira a cara pra fazer uma vez Você não consegue subir, não, meu tio? Não, não O cara tá na janelinha ali, ó A profícia da loja de roupa ali, ó A cara da janela Tá bem aí, Luque? Tô bem, tô bem Eu matei um Jason Tá, fica suado G.S., dá apoio pro C4, tá? Parando a janela Não tem como você me ajudar Não tem como você me ajudar Não tem como, não tem A gente tá ligado em qual casa? A casa azul aqui? Jason morreu? Jason morreu? Tá vivo? Jason morreu, Jason morreu. Tá vivo? Tá, 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 tá. É o que, Luke? Não entendi. Lóbulos do Shaquille. Tô ligado que eu tô aqui, ó. Tá, eu tô ficando bota aqui, já. Tô tentando subir aqui, Petrícia. Em cima do blindado e pular em mim. Tem umas outras aí embaixo do rapado, Mitch. Cuidado, viado. Tô falando das janelas. Celos, tá vivo? Mataram o Celos também. Vai dropar no pixel na sua esquerda aí, Mitch. Embaixo de tu. Na entrada da P2. Tem um na janela da frente da minha casa me marcando. Eu tô sem meio prazer, tá ligado? Tô me tirando varado pela casa. A montanha tá me marcando também, velho. Não consigo botar a cara pros caras. Tô me varando pela casa, viado. Que que é isso? Tomei também. Eu também, eu também, também. Tô vestindo varado. Matei outro, matei outro. Boa. Tão me dando tiro pela casa varado aqui, velho. Então sai do lugar, cara. Os caras tão fazendo isso, velho. Não tem o que fazer não. Jess, desce aqui, Jess. Rápido. Eu tô aqui embaixo, eu tô aqui com você. Vai, vai. Marca pixel, marca pixel. Eles estavam te varando da onde, Jess? Você tá sem colete, Jess? Vou te dar colete. Jason, tá vivo? Jason? Jason? Morreu. Sobe, 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 sobe. Tá vivo? Vai, vai lá pra aquele posicionamento. Aquele posicionamento. Aquele, aquele, aquele. Matei outro. Boa, boa. Vê se tem alguém colado na parede, Lucky. Não dá, Zeron. Não dá, Zeron. O cara tá usando ninguém aqui. Jason, morreu? Morreu, morreu. Sobe, sobe, sobe. Não? Tá. Não, não morreu, não. Ok, deu um em cima aqui. Não dá, será a volta em você já, PC. Jess, tem alguém colado na parede onde eu tô marcando? Ou não? Ô, pode matar a grave, viado, né? Pode, pode, pode. Pode, pode. Tem a escada aqui, Baker. Tá suave. Tá aqui na porta. Escada. Não, não. Relaxa, relaxa. Tá suave, relaxa. Subiu um policial careca na P2, tá? Na escada da P2. Tem mais de um comigo aqui. Jason. Tô vivo. Tá. Não adianta ele subir aqui. Se ele subir, ele toma. Se eu morrer, não tome. Show, show. É, papo, é, tô tomando varanda. A casa em cima tá varando tudo. Mille, é birutinha? Viva, não vivo. Tô vivo, tô vivo. É o birutinha que tá acertando. Deixa. Vou tentar descer, senão eu vou morrer aqui, tá ligado? Você vai morrer por quê, Jason? Porque eles tão bem em cima de mim aqui e tem um espaço me fechando. Mas não tá bom pra você ir marcando aí? Não tá, não. Eu não tô conseguindo marcar. Alguém mais um pulou de paraquedas. Ele tá no pixel, ele tá no pixel. Lá pra esquerda. Tô ligando lá na P1? Isso. Não, P2, P2, P2. Eu tô ligado, eu tô vendo. Tô ligado lá em cima, velho. Ele tá abrindo e fechando. Ó, subiu a escadaria da P2, tá? Jesse, recua, Jesse. Aham. Tô só aqui, eu tô só aqui. Ele só atira na janela aí, P1. Você tá cuidado, mano. Tira a cara aí, P1. Subiu 4 na escadaria da P2, tá? Jason. Vivo, eu vou tentar virar um negócio. Vivo. Lindo, lindo, lindo. Segura, aí tá bom, aí tá bom. Bora, tropa. Vivo, eu vou entrar aqui. Vivo. 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 vai ficar muito rápido. Ibi ri ri ri. Tô vivo, tô vivo. Cabirão, cabirão falando desmanche, cabirão. Cabirão, cabirão falando desmanche. Cabirão, cabirão falando desmanche. A opção vai acabar, chat, o mundo vai muito rápido. Cabirão, o mundo vai muito rápido, né. Saiu virutinho aqui, senhor. Tem que ficar avançando, só pode subir aqui noites. Tem muito cara comigo com a Petrícia, né. Os cara tá... Vai pro caia agora, ô. Matei outro. Boa, boa, eu ia matar ele se matou. Boa. Jason, tá vivo? Matei, bequinho, matei. Boa. Tá vivo, Jason? Petrícia, você tá ruxando em você, tá? Tô vivo. Jess, você consegue ver se os cara vai ruxar? Consegue, não consegue? Peguei. Tá, então vai avisando aí. Tem mais um, mais um. Lindo, Jason. Peguei, vai ruxar. No graé, no fumaço. Não faz nada, o cara fica falado. Que porra, o que tá acontecendo? Lindo, Jason. Continua. Fechou a mira aqui, tá? Tão gravando isso. Tão gravando isso. Você tem uma bateriana? Jason, a gente mata sua água, senão a gente bota pra um lado. Tão gravando isso. Corria, Victor, que não bota bastante não. Mas acho que não, não. Aqui não tem coisa. Matei um, matei um. Bora, chat! Tão gravando! Sai, vim, biquinho. Yara, Yara, na casa embaixo tu tem. Na casa embaixo você. Na casa que a Yara tava, se tiver alguém aí tem cara lá, viu? Paraquerdas aí, blood paraquerdas você vem, mano. Vocês sabem onde que é a escadaria da P2 aqui, não sabem? Ibi tá vivo Eu consigo matar a escadaria Só que deixa eu botar a cara aqui, mano Tem um lado do caveirão Também foco Pode ir de volta, Piquinho Tá Matei um, matei um Muita volta, Piquinho Matei um, matei um no caveirão Matei um, deixadão, matei um, deixadão da P2 Jace, tá vivo? Jason 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 morreu, Jess Sobe, sobe, vai ter que subir Senão vai dar bigode pra mim Vai ter que subir, Jess Recua, 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 Jess Fica aí, fica aí Fica marcando aí da escada, Jess Não precisa avançar muito, tá, Jess? Ah, viado O cara rushou aqui Jess, desce, vai pra aquela sala, tem um cara lá rápido Calma, não dá Eu tomei muito tiro, Piquinho Sem vida Mano, quem que tá aqui no desmante que tá de silenciador É nosso ou deles? É eu, eu, eu Vem tamanho Fica cuidado, tira a cara É Trabalhei na P2 ali, viado Tô de boa, tô de boa Vem cá, morreu, vem cá Tô bem, tô bem, tô vivo Cê não consegue ficar num lugar safe? Marca daqui de baixo, então Marca daqui de baixo Vem cá, morreu, vem cá Tô bem, tô vivo Cê não consegue ficar num lugar safe? Marca daqui de baixo Peguei a visão Vai acabar munichete E aí Ibi, tá vivo Ibi, Ibi, tá aí? Ibi, Ibi, tá aí? Bequinho, vai entrar muita gente Muita gente aí, muito fora de bota, Bequinho Tem que pegar essa arma, troca Porque a munição vai acabar na hora do tete Senão vai dar vigilante Quer que eu tenha que ver se entrar em PQ Tá de boa, tá de boa É porque eu vou tomar de cima, viado Se tu não ficar em cima, eu tomo de cima Na V2 vai morrer lateral 30 muni vai muito rápido, chat No máximo eu vou matar mais um Se eu ruxar dois eu morro, tá ligado? Lindo, lindo, lindo Gê, você tá vivo? Tudo suave? Os cara tá em cima Tá em cima aqui não tem como descer, eu acho Não, fica suave Tem como descer sim, tem como descer sim Tem? Sim Ah, então o cara me mata da janela Tem duas janelas aqui, Bequinho Então não fica virado pra janela, viado Fica na escada Matou o V5, velho Ai, que merda Tá bom, tá bom, tá bom Nossa, ia entrar muito coxa Podia ter tentado matar esse, velho Mas tá bom Ó, o Jesse ainda matou mais um Tá bom, tá bom Cara, fizemos um estraguinho aqui nessa casa, velho Agora vamos ver, né? Como é que vai ser aqui o resto da invasão Ô, Nando, você puxar sub, você já vai tomar ban, velho Já é? Tamo junto, lindão Valeu Qual que é o rádio? 554, não é? Ai Matei outro, matei outro Boa, boa Deu bom, deu bom, Sheldon Dava pra ter sido melhor, mas deu bom, deu bom Os cara tá tentando entrar no caveirão, tão matando, viado Tem mais uma, tem mais um Boa, moleque, bora Fijota, tá vivo, Sheldon Nossa, os cara comendo tudo junto, tem muito coxa, velho Jason também fez um estrago aqui, tá? Jason jogou muito Cansei, hein, viado Esse invasão, loucura, mano, loucura Ver se vai dar certo, né, galera? Esperamos que sim Acho que ainda tem dos moleque vivos, tá? Eu não quero dar uau pra não espotar ninguém Ou ver a ação, tipo da visão do Graer aqui Cara, eu falo essa casa, velho, né? Porque quem marca aqui em cima não pode morrer, velho Se morrer... É bigas FJ já morreu, Sheldon Deixa eu ver se encatava nessa casa, eu acho, né? Tá vivo? Tá vivo FJ morreu, galera? Viado, a muni de minigun, ela vai assim, mano 30 munição de minigun é como se fosse 3 tiros, tá ligado? Vai muito rápido Muito rápido Boa, Juni Acho que é aqui, ó Caraca, já morreu muitos do caveirão, viado Nossa, morreu FJ aqui, velho Vamo lá, chat Agora na minha casa, tá? Só pra avisar vocês aqui Fechou, na P1 Fechando aqui na casa sem carro E você tem visão dos dois caveirão ali? Isso é onde tem gente? Era pra deixar um ele explodido no buraco Trinta balas pra matar Chefe, tá vivo? Tem um cara aqui Tô na minha casa, vou morrer, pessoal Tenta se sustentar, leva lá Tá em cima de você Morreu muito coxa aqui, velho Tão cravado pizza no geninho Tão cravado pizza no geninho Kid... Raits mandou 5 reais Jason, tá vivo? Jason Calma aí, Jason Cara, ainda tem muito coxa viva aí, velho Kid Mano, até agora não chegaram aqui na minha casa Tem mais uma, tem mais um Boa, BRN Só fiz tentar fazer Tão fiz dentro da casa A gente tem um da militar aqui, ó A gente tem um da militar aqui, ó Parece que ele é cair, né, velho Põe, enquanto nós tá aí, Jogo Faz a contagem, assim... Miller um Miller dois, então Acho que não é o momento de fazer contagem, velho Pra quê? Para pra, rapazes da... Não tem necessidade Eu, cinco Batei mais um aqui, agora, aqui Lascou, mesmo Ai, fuzeu Ah, fiou Mano, não chegou ninguém na minha casa até agora Nem na minha, nem na zuberuta, velho Nossa, também não posso parar Tá roxar em mim aqui, tá? Vou morrer. Não é essa, amor. É porque não tem necessidade, irmão. Vai mudar o quê? Fazer a contagem. Não tem nenhuma necessidade, velho. Essa é a realidade. E aí, gênero, morreu? Correu, né? Ah, só mais isso, velho. O que fazer? Estou mirando onde eu estou, tá ligado? Vamos ver agora aqui. Foda que a favela não está feita 100%. 100%, velho. Por isso que não tem muito lugar pra ficar aqui, não. Mas é isso, velho. Dá a vida pra dar uma parada aí. Nossa, que agora vai ruxar muito coxa na gente aí, né? Tá varando dentro da casa, viado. Que doideira é essa, velho. Minto na parte... Que doideira? Cara, deve ter uns 20 policial ainda, eu acho Cês tão bem aí? Como é que tá? Bem mais ou menos, tá bem É, bora sustentar aqui, bora dar uma vida na parada Agora nada, gente O policial vai por cima agora Mas não vai dar pra entrar uma besta Hehehe, bobona Caraca, mano, eles tão fofocados no GN, velho Olha isso, mano, olha quantos policial tem só no GN pra matar ele Ah, o cara é apaixonado Jailson tá vivo? Tá não, tá não Mas é, ninguém tem visão aqui do desmã geral, mano Paiado, pior que eu tenho, só que eu se eu me explotar aqui Os cara tá tudo tentando entrar, os cara tá tudo tentando subir em cima da minha casa aqui, velho Eu só vou me explotar Eu só vou me explotar Eu só vou me explotar Agora nem é pena, tá ligado? Deve ter umas 10 pessoas aqui, viado, em volta, tentando subir aqui Tem mesmo Sim, o Crest tá em tudo, velho? Só sobe de L, só sobe de L aqui Eu não confia muito não Sobe o plano Caiu Mata Jailson, lindo Lindo Continua, irmão Continua, irmão Continua Viado, é isso que eu falei do Costa Imagina se vem o Costa agora Mano, olha isso, velho Só precisa parar Só precisava parar aqui no morro, ó Blum Fazer um massacre Vamos achar agora a porrada, gente Tomou E agora a gente tem mais 4 dos nossos Vivo na favela Irmão, eu confio, viado Vamos ver o que vai dar O BRN tá tudo certinho aí, brother Lascou, meu Menos um, hein, rapaz O BRN morreu também? Tô vivo ainda, mas vou morrer daqui a pouco Vai morrer daqui a pouco Caralho, tem um crono Tem muito tema aqui ao redor de mim já Não faço quanto tempo tem 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 coxa igual formiga Não tem é pouco, meu amigo Eu vou te falar Eu acho que ainda tem uns 25 coxa, velho Pelo que eu tô vendo aqui Por cima, tá? Ele tá aqui no canto aqui, onde eu tô mirando Não, aqui na minha frente Na minha frente Será que tem um no último andar? Tem dois Sobe o último andar Sobe o último andar Tem dois aqui Sobe o último andar Caraca Caiu 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 e subiu de novo Onde vocês estão trocando tiro aí, velho? Que eu escutei Mano É... Calma, relax Ficou calma Eu não vou saber te passar a caos exatamente, tá ligado? Mas... A gente tava cruzando a mira com o Riff Todo mundo, calma aí Tem muita gente que é nem aqui em cima de nós Ah, suave? Só joga, só joga Batei outro, batei outro Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Isso, vai, continua, filho Pra cima É possível que o BRN tá matando tudo isso, velho Ou tá beitando Ó, tem um... Tem um caindo de paraquedas agora Na casa é alguém, velho Ai, pra cima Eles tão combinando tudo aqui, velho É Quem é esse cara? Ah, era o BRN Verdade, matou mesmo Tchau, tchau Eu não sei essa posição dos moleques, hein, mano Tô meio receoso com ela Não, é tudo nosso, o RDzinho Acho que ele tomou de cima, mas não foi do L não, o WL A Bibi também tá viva, Albus Acho que tem quatro Vamos ver, viado Se os moleques conseguirem matar, mano Esses três que tão aí em cima Já é um grande... Já é uma grande ajuda, tá ligado? Calma aí, deixa eu ver se eu consigo matar Então Foi quantos contra quantos? Acho que 80X Achei que devia estar nos 25 Ó, os que tão aí embaixo, tenta pegar eles Estão aqui embaixo de nós Mas não vai rachar, não Isso, isso No cantinho E se você for no cantinho, você tem que sair pra eles Ele tá bem aqui no canto da casa Isso, vai ver então Boa Aonde que esse policial tá falando? Boa Quero ver hein, vamo Vamo, 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 vamo Oitenta e sete me confirmaram aqui agora, troco Muito coxa, vamo Muito coxa, vamo Eu acho que o 5k morreu, velho 5k, tá vivo ainda? É, viando É, viando Temos 4 pessoas aí 3 na verdade agora Não sei se a Bibi morreu Acho que a Bibi... Não sei se morreu Vamos lá Tchau Tô entendendo, JB, não ajuda em nada como, já morri, velho Quer que eu dê um NC e comece a matar os policial? Tá maluco, rapaz Boa Mais um Boa Virou-te quem? Cara, eu acho que é o Dedé, é o Miller, Miller Miller matou dois já, bora, eu confio, velho Bom, dois já, bora, eu vou fazer o que eu vou fazer, eu vou fazer o que eu vou fazer Réalos Bom, dois já, bora, eu vou fazer o que eu vou fazer Vamos ver quantas pessoas tem que enquadrar ele Só uma em cada, Clarinha e John Vamos ver, acho que eles vão rushar agora Nossa, matou o Miller Que merda Putz, que merda É, eu confio no birutinho, viado Vamos, biruta Maré, maré, dá pra pular pro andame Mas tem que ser na primeira pessoa Coloca a primeira pessoa que você pula pra dentro do andame O aluno morreu Cara, o Miller não podia ter morrido Que merda Mano, ainda tem a Bibi, viado Mas eu não vou spotar ela, tá ligado Matamos, matamos Nossa senhora É, aqui Tinha nem o que biruta fazer, velho É, tem a Bibi viva A tropa tá o que, tá uns 15x1 aqui agora É, só tem a Bibi Será? Aí eu acho, mano Tem muito poxa ainda, viado Tem muito poxa Ou mais, sei lá Eu não... Tipo assim, não acharam a Bibi ainda, tá ligado? Eu não quero spotar ela, mano Que é tipo, não acharam ela até agora Eu tenho certeza que a partir do momento que eu ver ela Né? Então eu prefiro no spotar ela Vou ficar só Telando de cima mesmo Tem muito poxa, velho Muito poxa Foram 87 poxa, né, galera? Quase 90, mano É muita gente A gente tava na média de uns 25 Mas foi boa a invasão Tem nem o que falar, não Foi maneira Seguramos o que pudemos A galera jogou bem também Rapaziada Rapaziada jogou bem Não, acho que ela tá viva ainda, viado Acho que ela é a única que tá viva Quase certeza Ela morreu, será? Não sei, Henrique Não faço ideia, meu mano Quando Quando liga E tá desmaiado O celular chama Chama Pô, vai no que tem spotar a Bibi Tá aqui no grupo A Bibi tá viva Só pela curiosidade Ela tá no... Morreu, Bibi Ah, GG Tá bom, galera Tá bom Foi boa a invasão, mano Não tem muito o que fazer Tá ligado Ah, a favela ainda Tá muito ruim Então Pra defender é difícil Mas foi boa Bela invasão É isso GG É muito difícil, então É muito difícil, mano 87 contra 25 É muito difícil Ainda mais nessa favela, tá ligado Mas foi bom, foi bom Não tenho o que reclamar, não Não vamos ficar falando Pra não dizer que nós tá chorando, né Foi boa, mano GG invasão GG polícia E é isso Foi uma boa massa E é isso